E o Sindiposto afirma que há um mês o preço do combustível está estável em Goiânia. A Petrobras também não reajustou o valor. Mas nos postos, a sensação do motorista ao abastecer é de que, de pouquinho em pouquinho, o preço está voltando ao patamar de antes da redução do ICMS. O Marcelo é motorista de aplicativo, abastece duas vezes ao dia. Qualquer variação, mesmo que pequena, no preço do combustível, ele percebe. A gente tem essa noção de essa variação que está tendo aumento. Está subindo? Subindo um pouco. Aos poucos está subindo. De duas semanas para cá, ele sentiu uma diferença no preço do etanol. A gente percebe sim, está com bastante frequência. A questão de semana aumenta um pouquinho. O que o Jonathan já observou é que o preço muda muito de uma região para outra da cidade. E nós comprovamos. No setor Bueno, a gasolina é vendida, na maioria dos postos, na casa dos R$ 5,70. Bem diferente do preço no setor universitário. A questão até do mercado em si. O mercado, o comércio, o mercado de mercearia, empórios, distribuidoras, postos de combustíveis, por exemplo, tem um mercado, tem uma alteração de preço por região, sim. Por exemplo, no bairro Nobre, a gasolina está mais cara. Exatamente. Bueno, Marista, o combustível está mais caro. É só ver um posto com fila que o Luiz sabe que o preço está bom e aproveita. Quando eu passo, vejo o posto mais barato, aí eu abasteço, né? Porque os outros aí estão tudo mais caros. Então, esse aqui hoje está a promoção aí de R$ 3,99, né? Já vai garantir. É, já vou colocar um pouquinho aqui, ver se dá para colocar pelo menos R$ 100. Segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, os preços estão estáveis desde a volta do ICMS. Em um mês, o preço da gasolina subiu em média R$ 0,04, e do etanol a mesma coisa, R$ 0,04 também. São diversos fatores que fazem a definição do preço, né? Então, essa variação depende muitas vezes de uma necessidade do empresário de fazer uma promoção, né? Para poder desovar um estoque, uma necessidade de fazer caixa. Há uma pequena variação, às vezes, no custo desse posto que trabalha com uma margem menor. E ele sente mais, ele tem que repassar isso de forma mais rápida. Então, são diversos fatores que influenciam. É a dinâmica de um mercado livre, onde o empresário define e é influenciado por diversos fatores de mercado. O empresário é livre para praticar o preço que quiser. Cabe ao motorista exercitar a liberdade de ir atrás do melhor preço. Você procura o melhor preço. Acho que é um direito que a gente tem e faço valer esse direito. Tem que exercitar, né? Com certeza. É também privilégio do consumidor dar preferência para o posto que vende mais barato. Olha, eu pesquiso, porque se eu for rodar de carro, eu vou gastar mais do que quando eu achar mais barato, né? Tem o aplicativo, né? Pega o E1, que mostra exatamente onde está mais barato e você vai no ponto. Não precisa ficar rodando, né? Você vai direto ao ponto.